Começa agora o seu programa de variedades, todos os domingos às 10 horas na TV Bandeirantes. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Aqui na Ideal Interiores o cliente monta o seu pacote. São várias opções em toda a loja, tudo em 12 vezes de R$ 799 sem juros nos cartões de crédito, cheque e débito em conta. Um sofá retrátil de 2 a 3 metros, uma mesa de centro, uma mesa lateral, um rec com painel até 2 metros e 40 centímetros, uma mesa de jantar com 6 cadeiras de 1,80 metros de comprimento por 1 metro de largura, duas poltronas decorativas. E de brinde você ainda leva um aparador ou tapete, tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 799 sem juros, nos cartões de crédito, cheque ou débito em conta. Essa loja é ou não é uma grande opção para a sua decoração? Ideal Interiores, Rio Decor da Rio Petrópolis. Quer praticidade em colocação de pisos? Chame a Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia para ser usado sem quebra-quebra, sem sujeira, sem cimento. E pensando em sua saúde, temos piso antibacteriano, piso fome piso, elcaflor, duraflor, floreste, piso vinílico, piso de PVC. Colocamos em ambientes mobiliados ou não mobiliados. Ligue 0800-2829-402 ou 257-60046. Estamos de plantão. Os 10 primeiros que ligarem terão desconto especial. Aceitamos todos os cartões de crédito. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia. O grupo K1 apresenta a My Home, uma marca voltada ao público que sabe escolher estilo, qualidade e modernidade para seus móveis. O cliente tem a certeza de estar adquirindo móveis de qualidade indiscutível, pois conta com a mais moderna fábrica brasileira e a solidez de um dos maiores grupos mobileiros da América Latina. Na My Home também tem a promoção da casa completa. Quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home, banheiro por apenas R$ 7.900 ou em 20x de R$ 499. Ligue agora mesmo e confira. 3-8-8-9-4-4-7-9. My Home é na Rio Decor da Rio Petrópolis. Na Favorita você monta a sua casa com os melhores produtos do mercado. Veja estas opções de quartos planejados. Este quarto de casal modelo Vicenza tem frentes em laca, puxadores em alumínio e portas em vidro reflecta bronze. Este quarto solteiro, modelo Abruso, portas com 1,40m em vidro reflecta espelhado bronze. A revenda do Recreio e Rio Decor são as únicas empresas do segmento de móveis planejados a ganhar o prêmio Qualidade Brasil nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. E nas compras, a partir de R$ 10.000, ganha um super presente. É a promoção Comprou, Ganhou, Amou. Válida até 30 de novembro de 2014. Favorita, Recreio dos Bandeirantes, 2499-0217 e Rio Decor, 2584-1780. Hoje vamos falar de móveis planejados sob medida. Vamos falar de Bartzen. A marca tem uma super capacidade de se adaptar ao que você quer e ao que você precisa, com detalhes que vão fazer toda a diferença na sua casa. São diversas possibilidades de cores, acabamentos e cortes especiais para traduzir o seu bom gosto. Todos os materiais da Bartzen são de altíssima qualidade e têm excelente acabamento, tudo isso com preço competitivo. Aqui você tem o melhor custo-benefício em móveis planejados. Se você quer um projeto personalizado feito especialmente para você, passe em uma loja da Bartzen na Rio Decor da Rio Petrópolis e planeje com a marca mais flexível do mercado. Aqui seu projeto é único. Venha e aproveite as novidades e condições especiais. Você vai descobrir todas as vantagens de escolher uma marca com detalhes que se adaptam a você. Bartzen planejado sob medida. Rio Decor da Rio Petrópolis. Telefone 3889-4471. Bom dia a vocês de Papa Preço. Mais uma vez o Grupo MMGM aqui na loja do Rio Decor, Washington Luiz. Lembrando que temos outras lojas. Só entra no nosso site www.grupommgm.com.br. Arena Park Solacap. Lembrando a vocês os diferenciais do Grupo MMGM. 10 anos de garantia nos móveis da Niu. Se você for em outra Niu, não vão te dar essa garantia. Só no Grupo MMGM. 10 anos de garantia contra qualquer defeito, qualquer problema que venha ter no seu móvel. Que bem provavelmente não vai ter, porque aqui a qualidade é 100%. Lembrando vocês, mostrando a cozinha, Laca Amarela, lançamento 2015. Já aqui no Grupo MMGM, loja pronta. Todas as nossas lojas com todos os lançamentos. Só visitar, mandar e-mail, cobrimos o orçamento. Aliás, não precisamos cobrir o orçamento, porque o Grupo MMGM já tem o menor preço do Rio. E agora, corta para o dono. Vem aqui comigo. Casa completa, continua. Única, primeira, concorrência emita, mas não tem jeito. Quarto de casal, quarto de solteiro, cozinha, banheiro e home. 9,900, 14 de 790. Cartão, cheque, boleto. O jeito que você quiser, você paga. Só aqui no Grupo MMGM, que você sabe que aqui você fala, é com o dono. Zaptim Transporte, uma das mais bem reconhecidas transportadoras nacionais. E é exatamente esse diferencial que temos a oferecer, com o novo conceito em mudanças residenciais, comerciais e industriais. É uma equipe qualificada e comprometida, com uma frota estruturada, embalagens especiais e um prédio com mais de mil metros quadrados. Desmontagem e montagem dos móveis, embalagem, transporte e com um know-how inigualável, garantindo total qualidade e segurança. O serviço de guarda móveis é muito utilizado por pessoas ou empresas que precisam de um local para armazenagem, por motivo de mudanças, reformas, viagens prolongadas ou simplesmente porque não possuem espaço suficiente para seus pertences. Com profissionais capacitados, a Zaptim garante a inviolabilidade e tranquilidade, conservando seus bens em local seguro, por qualquer espaço de tempo. Zaptim Transporte, um novo conceito em mudança. Tranquilidade. Quer praticidade em colocação de pisos? Chame a Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia para ser usado sem quebra-quebra, sem sujeira, sem cimento. E pensando em sua saúde, temos piso antibacteriano, piso formipiso, elcaflor, duraflor, floreste, piso vinílico, piso de PVC. Colocamos em ambientes mobiliados ou não mobiliados. Ligue 0800 2829 402 ou 25760046. Estamos de plantão. Os 10 primeiros que ligarem terão um desconto especial. Aceitamos todos os cartões de crédito. Lamiarte, seu ambiente pronto no mesmo dia. Na Ideal Interiores, você monta a sua sala completa do jeito que quiser. Veja as opções. Rec com painel até 2,40 metros. Sofá retrátil e reclinável até 3 metros. Duas poltronas decorativas. Mesa de centro, mesa lateral, mesa de jantar com 6 cadeiras. Leve de brinde, um aparador. São várias opções de estofados, poltronas, recs e mesas de jantar. Você monta o seu pacote de sala de estar e de jantar por apenas 12 de 799 sem juros. Pague nos cartões de crédito, cheque, carnê ou débito em conta. A Ideal Interiores fica localizada na Rio Decor da Rio Petrópolis, no corredor da churrascaria. Telefone 2584-1258. Um ótimo domingo pra você. Esse é o Papa Preço, seu programa de ofertas, todo domingo aqui na Tela da Band. Fique com a gente porque começa agora o Rede Design na TV. Hoje, aqui dentro do Norte Design, que fica bem perto de você, no Norte Shop. Vem pra cá, aproveite, são mais de 40 lojas de móveis e decorações aí pra você. E eu já começo essa edição do programa na loja ATM. Se você está à procura de uma mesa de jantar com 6 cadeiras, a loja tem essa opção pra você. São várias cores e tecidos à escolha. E essa mesa de jantar tem tampo de vidro, um design todo diferenciado. O vidro dela é bisotado, 10 milímetros. E nessa mesa de jantar com 6 cadeiras aqui da loja ATM, você vai pagar apenas 10 prestações de R$ 269. Pode ser no cartão de crédito ou cheque, as formas de pagamento. Agora, é claro, se você quiser pagar à vista, a loja ATM oferece aquele desconto super especial pra você. Mas aí você tem que falar que assistiu ao nosso programa, combinado? Então vem pra cá, porque essa mesa de jantar com 6 cadeiras é de fabricação própria aqui da loja ATM. Então não perde essa oportunidade. Hoje, domingo, a ATM está aberta até às 9 da noite. Eu tenho certeza que você já comprou aquela televisão fininha, mas agora precisa de um rack com painel, não é verdade? Aqui na loja Complemento do Norte Design, eu apresento pra você, nesse domingo, esse modelo aqui. Eu estou falando do rack faz ano, mas o painel Absolut, ambos da fábrica Vila Decor. Esse móvel, ele mede 2 metros, o acabamento dele é na embuia mel com branco, mas também pode ser feito na laca preta, combinado? Esse rack com painel aqui da loja Complemento, você vai pagar apenas R$ 1.990 à vista. Mas esse valor você pode estar parcelando em até 3 vezes. Mas aí você tem que falar que assistiu ao nosso programa, o Rede Design na TV, pra garantir essa super condição especial nesse rack com painel. Combinado? Então vem pra cá, aproveite, porque esse móvel aqui está belíssimo, vale a pena você ter aí na sua casa, na sua sala de estar. Aguarde esse nome. É aqui na loja Complemento do Norte Design. Aqui na loja Personalité do Norte Design, você encontra móveis com muito requinte, sofisticação. Com certeza sua casa merece os ambientes da loja Personalité Design, como esse que está em promoção nesse domingo aqui no programa. É esse sofá de 3 lugares, modelo divano, da linha Império. Acompanha todas essas almofadas que você está vendo. E pra combinar com esse sofá, tem também essas duas poltronas, tudo em madeira maciça. Também vem com essas almofadas aí pra você. E nesse ambiente você vai pagar apenas R$ 10.990 à vista. Se quiser parcelar, esse valor em uma mais duas vezes, sem juros. E pra combinar com esse ambiente que eu acabei de mostrar pra você na promoção, tem essa mesa de centro, toda especial, também da linha Império, aqui da loja Personalité Design. Gostou? Seu sonho ao seu alcance aqui na loja Personalité, mas lembre-se, somente aqui dentro do Norte Design. Aqui na loja Karam Design, você monta a sua sala de estar por um preço super especial. Vou mostrar pra você agora um super pacote de sala de estar que está na promoção, hein? A começar por essa poltrona decorativa que eu estou sentada. Tem também esse rack com painel na medida de 2,30 metros, pra combinar, tem essa mesa de centro. Além disso, vem o sofá retrátil irreclinável com 2,40 metros de largura. Tem também a mesa lateral. Além disso, o aparador com 2 gavetas. Tudo isso que eu falei pra você vai pagar apenas 14 prestações de R$ 516,00 no cheque, sendo o primeiro pagamento pra daqui a 30 dias. É isso mesmo. Gostou dessa condição aqui da loja Karam Design? Assim como todos os móveis que eu mostrei pra você. Então não perde tempo, vem pra cá hoje, domingo. A loja Karam Design está aberta até às 9 da noite. Com certeza a sua sala vai ficar lindíssima com os móveis daqui. Dê um toque todo especial na sua casa com os artigos de decoração aqui da loja Trif Decorações do Norte Design. E nesse domingo tem promoção especial aí pra você a começar por esse trio de garrafas, por apenas R$ 135,00. Aliás, esse trio de garrafas combina muito bem com aquele do sorteio que está acontecendo no Facebook. Não está sabendo? Então acesse agora mesmo o Facebook da Rede Design e fique por dentro da promoção que está acontecendo. Combinado? Vem pra cá porque, olha, tem mais promoção aqui da loja Trif Decorações. Tem também esse trio de garrafas a partir de R$ 78,00. E não acabou não. Desse lado aqui da loja tem esse prato por um preço super especial, a partir de R$ 160,00. E olha só, chegando pra você mais um trio de garrafas por apenas R$ 120,00. E tem também esse trio de bolas com prato por apenas a partir de R$ 120,00. E se você quiser apenas o trio de bolas, aí está na promoção a partir de R$ 75,00. Vem pra cá, aproveite porque, olha, a sua casa vai ficar lindíssima com a variedade de artigos de decoração que você encontra aqui na loja Trif Decorações. As lojas do Norte Design trazem sempre uma novidade pra você. E aqui na loja Móveis Colonial tem lançamento aí diretamente de Petrópolis pra sua casa. Eu estou falando desse lançamento. É uma beliche com bancada, mas dois gavetões. Olha só a profundidade e o tamanho desse gavetão. Dá pra você guardar um edredom tamanho king size, travesseiros e muito mais, não é verdade? E nesse beliche aqui tem a bancada com duas prateleiras e também dois armários. É muito espaço aí pra você. E olha só a variedade de tonalidades da madeira que você encontra. Ao todo, são nove opções aí pra você escolher nessa beliche com bancada, mais dois gavetões. E tá vendo aquela cadeira ali? Ela vai de brinde pra você na compra desse móvel. Por apenas R$ 2.970,00, você leva pra casa esse lançamento aqui da loja Móveis Colonial. Gostou? E você ainda pode estar parcelando em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque. E claro, a vista tem 15% de desconto aí pra você. Seu filho e sua filha vai adorar esse móvel aqui da loja Móveis Colonial. Então não perde tempo, vem pra cá. É aqui no Norte Design. Aqui dentro do Norte Design você encontra a loja L'Artesanato. Se você está à procura de móveis pra decorar a sua varanda ou quem sabe a sua casa de praia, o lugar certo pra decorar é aqui na L'Artesanato do Norte Design. Dá só uma olhada nessa promoção que você encontra nesse domingo aqui. Esse conjunto é o Andresa. Você encontra disponível em várias opções de cores. Todo esse material que você está vendo é em fibra sintética. A estrutura dele é em alumínio. E é composto pelo sofá que eu estou sentada. Mais essas duas poltronas. A mesa lateral que você acabou de ver. E também essa mesa de centro. As almofadas, das poltronas e também desse sofá é impermeável. Isso significa que se por acaso cair água aí, ela não vai entrar. Olha só que bacana, não é verdade? Então vem pra cá e aproveite. Porque esse conjunto, Andresa, que você está vendo aqui, assim como muitos outros que a loja oferece, você vai pagar apenas 10 prestações no cheque ou 6 vezes no cartão. Pensou em decorar a sua casa de praia ou a sua varanda? Vem pra lá, artesanato aqui dentro do Norte Design. Aproveite que hoje, domingo, a loja está aberta até às 9 da noite. Pegue já o seu encarte de ofertas aqui do Norte Design, porque ele está cheio de promoções. Aqui na loja Bonequinha do Norte Design, eu apresento pra você agora um sofá modelo compacto. É esse retrátil irreclinável. Esse sofá, ele mede R$ 1,90. Com certeza vai caber aí na sua casa, nesse apartamento novo que você está comprando, não é verdade? O retrátil dele abre até R$ 1,40. E você vai pagar nesse sofá apenas R$ 1.490. Você encontra disponível nessa cor, mas também tem outras duas opções de cores aí pra você escolher. Desse sofá retrátil irreclinável, bastante compacto aqui da loja Bonequinha. Se você quiser pagar a vista, tem um desconto super especial. 15%, 15%, mas eu volto a repetir o preço parcelado dele, hein? 10 prestações de R$ 149. Faz as contas aí, tá muito barato. Então vem pra cá, aproveite. É só aqui na loja Bonequinha do Norte Design. Se você está procurando uma mesa de jantar com seis cadeiras pra reunir toda a família, eu vou mostrar pra você agora essa linda opção aqui da loja LV. Essa mesa de jantar com seis cadeiras, ela mede R$ 1,60 por R$ 1,90. Tem a base e as cadeiras em madeira. As cadeiras são estofadas, disponível em outras cores também. Esse prato giratório que você está vendo é vendido separadamente. E essa mesa de jantar com seis cadeiras aqui da LV, do Norte Design, está numa condição super especial. Mas você precisa vir aqui na loja, conversar com os vendedores pra conhecer o preço, tá ok? Vem pra cá, aproveite, porque olha, a entrega é a mais rápida do Rio de Janeiro. Em até 72 horas, você comprando essa mesa de jantar com seis cadeiras aqui da LV, em até 72 horas, ela já chega aí na sua casa. É ou não é a entrega mais rápida do Rio de Janeiro? Então vem pra cá, aproveite. Aproveite que hoje, domingo, a loja está aberta até às 9 da noite. A Finger Móveis Planejados, aqui do Norte Design, é a única a oferecer oito anos de garantia nos seus móveis. Eu mostro pra você agora um home com um detalhe todo especial. E esse móvel aqui, ele está nas cores beton e o arque, que é esse tom aqui. Mas, claro, ao você vir aqui e fazer o seu projeto, você pode estar alterando as cores e também as configurações desse móvel, tá? Aqui na loja, por exemplo, você encontra esse móvel nas seguintes configurações. Desse lado aqui, tem esses nichos que funcionam como uma estante. E eu também chamo a atenção para o detalhe dessas gavetas, que nada mais, nada menos, tem as corrediças invisíveis, que já já vou mostrar pra você, e ferragens importadas. E, claro, esse exclusivo espelho blue, tá? As corrediças invisíveis, elas ficam aqui por baixo. E isso confere um aproveitamento maior de espaço e também mais resistente ao peso. Gostou dessa ideia aqui da Finger Móveis Planejados? Então vem pra cá, aproveite, porque esse móvel aqui está muito bacana. Olha só a riqueza dos detalhes dele. É um móvel muito bonito, com oito anos de garantia. Material super resistente. Vem pra cá, porque hoje, domingo, os vendedores estão de plantão aguardando a sua visita. Aqui dentro do Norte Design, você encontra a loja Italinia Class, especialista em móveis planejados. E nesse domingo, eu mostro pra você uma super promoção aqui da loja, que é esse quarto de casal. E eu chamo a atenção para os detalhes dele, principalmente pelo painel, que é amadeirado, como também para o criado mudo. Dá só uma olhada, chega mais perto pra você ver os detalhes desse criado mudo. Aqui da loja Italinia Class. Ele tem puxador de metal, as corrediças dele são telescópicas, e a frente aqui da gaveta é em laca. Nesse projeto aqui da loja Italinia Class, você pode estar alterando as cores desse quarto, desse ambiente, e eu chamo mais uma vez a atenção para esse quarto aqui, que é todo no tom amadeirado. Esse móvel que você está vendo aqui na frente é o aparador de cama. E sabe quanto você vai pagar? Nesse projeto que você está vendo, composto pelo aparador de cama, o painel no tom amadeirado, mais os criados mudos, apenas 10 prestações de R$ 369,00. Se você quiser pagar à vista, você aí já sabe, tem aquele desconto super especial, apenas R$ 3.299,00 no pagamento à vista desse quarto de casal lindíssimo aqui da loja Italinia. Vem cá conferir de perto porque vale a pena. Aproveite que hoje é domingo e a loja está aberta até às 9 da noite, e o endereço você já sabe, aqui dentro do Norte Design. Gente, dá só uma olhada no tamanho desse sofá retrátil irreclinável que você encontra aqui na loja Rigan Design. É ou não é grande? Ele mede 3,20m e o retrátil dele abre até 1,80m. Esse sofá retrátil irreclinável tem um super pillow top e tem também percintas elásticas. E nesse sofá retrátil irreclinável, disponível também em outras cores, você vai pagar apenas R$ 3.490,00. Ou seja, 10 prestações de R$ 349,00. Se você quiser pagar à vista, a Rigan Design oferece aquele desconto super especial, mas só para quem é cliente do Rede Design na TV, tá? Apenas R$ 3.140,00. É isso mesmo. Então vem para cá, aproveite, porque esse sofá aqui vale a pena você conferir nesse domingo aqui na loja Rigan Design, mas atenção, hein? Do Norte Design. Aquele sofá que você tem aí na sua casa, você pode estar mudando o visual dele com os artigos de decoração aqui da loja Mary Decor. Dá só uma olhada nas ofertas desse domingo que a loja tem a oferecer para você. Essa bandeja porta controle apenas R$ 70,00. A Mary Decor também tem essa manta na cor azul, tecido suede bordado. Tem também aquele detalhe das franjas na ponta da manta. E essa manta, ela custa apenas R$ 130,00. Para combinar, tem essas almofadas também no tecido suede bordado. E você vai pagar apenas R$ 50,00 em cada almofada. Se você quiser somente a capa da almofada, aí você vai pagar apenas R$ 30,00 cada, combinado? E a loja Mary Decor também tem essa bandeja porta-copo por apenas R$ 50,00. Olha só a variedade de artigos de decoração que você encontra na loja Mary Decor aqui do Norte Design e que com certeza vai deixar o seu sofá aí de casa muito mais bonito e elegante, não é verdade? Então aproveite as promoções desse domingo que a loja tem a oferecer para você. Se você está à procura de um sofá de canto, a loja Art Design tem esse modelo aqui para você. É um sofá dois canto dois, mais chese, disponível em várias medidas. Esse, por exemplo, mede 3,5 metros e o lado de cá, onde eu estou sentada, 2,75 metros. São várias opções de tecido para você escolher. Dá só uma olhada na variedade de cores e também estampas que você encontra aqui na fabricação desse sofá na loja Art Design. E esse modelo de sofá dois canto dois, mais chese, você pode estar pagando em até 10 vezes, sem juros, no cartão, cheque. E a loja também aceita ConstruCard. Agora, se você quiser pagar à vista, tem aquele desconto super especial. É só você vir aqui na loja e conversar com os vendedores. Combinado? O programa Rede Design na TV está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado das ofertas que foram anunciadas. E se por acaso você perdeu alguma das promoções, não se preocupe. É só você acessar ao longo da semana o nosso canal no YouTube e assistir ao programa novamente. E não deixe de participar do sorteio que está acontecendo na página da Rede Design no Facebook. É isso mesmo. Participe do sorteio e concorra a um kit decorativo. Mais informações no Facebook da Rede Design. O programa fica por aqui. Semana que vem as ofertas serão lá no Carioca Design. Então, até lá. Chegou o Papa Preço. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Por hoje é só. No próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã. Mas o programa continua no nosso site. papapreço.com.br O programa continua no nosso site. 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 Obrigado.